Deixo pra vocês aí meu novo single chamado Meu Novo Mundo Temos vagas, UOL 89, a Rádio Rock Como se o silêncio dissesse tudo Um sentimento bom que me leva pro outro mundo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo Tipo coisas da sétima arte Aconteceu sem que eu imaginasse Sonhos de consumo, cantar na sua festa Vem dançar comigo, aproveita e me sequestra Há um vagabundo intenso, muita pressa Não sei como termina, mas sei como começa Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas Tipo uma foto com sorriso inocente Mas a vida tinha um plano e separou a gente Se quem eu amo tem amor por mim Se quem eu amo tem amor por mim Eu sei que ainda estamos muito longe do fio A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Fiz essa canção pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas Tipo uma foto com sorriso inocente Mas a vida tinha um plano e separou a gente Mas se quem eu amo tem amor por mim Se quem eu amo tem amor por mim Eu sei que ainda estamos muito longe do fio A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo E não existem distâncias no meu novo mundo Transcrição e Legendas Pedro Negri